Olá pessoal, a todos que acompanham o nosso canal, obrigado pela presença, graças a Deus hoje podendo fazer mais um vídeo, fazer um vídeo aqui rápido e objetivo para quem quer começar na pecuária, para quem é pequeno ou para quem é grande o porquê de suplementar as bezerras no pasto, para que você já tem pasto? então vamos para o vídeo aí pessoal, o ciclo de recria a gente tem que trabalhar ele dentro de 12 meses no máximo por quê? para a gente ter resultado porque a hora que você tira essa recria, dá tempo de você repor ela de novo e recriar ela novamente, vamos falar aqui hoje de recria de fêmeas na seguinte intenção, para quem vai formar matrizes certo? e também para quem quer só engordar fazer elas crescerem e engordarem ok? então essa é a nossa ideia do vídeo de hoje mas para que suplementar, Michael? justamente para nós não passar mais do que 12 meses aqui então quando a gente suplementa, a gente ganha tempo e tempo na pecuária é dinheiro essa suplementação, ela pode ser somente em cima do sal proteinado não precisa ser colocar ração no coxo aqui todo dia e intensificar tanto é claro que se você fazer isso, você vai ter mais resultado porque o gado, ele é comida o que ele come, ele responde se tiver uma boa genética, ele vai responder com bons resultados essa intenção de estar recriando nesse tempo, nesse espaço de tempo é justamente não passar dois invernos dois períodos secos com a mesma garrotada, com as mesmas bezerras se for fêmeas ou machos, aí os garrotes, né? por quê? porque num primeiro momento você pega elas e você vai fazer a recria delas a hora que você para quem vai fazer, iniciar em março igual eu faço aqui para soltar essa bezerrada fêmea aqui pronta para inseminação ou entourar lá no final de novembro, dezembro, janeiro então o pasto aqui onde elas estão ela tem que dar vaga para outro então essa é a minha preocupação colocar a suplementação no coxo nesse período de 240, 270 dias aqui de março até final de outubro até final de novembro, até começo de dezembro aí e depois entourar ou colocar elas na a disposição da inseminação aí chegando aos seus 300 quilos o que acontece? para mim a hora que eu tirar elas aqui em fevereiro eu descanso o pasto mais um mês no máximo aí e coloca a nova safra de recria nesse pasto aqui isso para mim que estou fazendo o sistema de é sistema de recria para a finalidade de matrizes se você vai recriar fêmeas, por exemplo e só está pensando só em engordar elas você pode começar a recria invertida você já passa o período do inverno sem elas se possível até deixando o pasto já em pousio para receber elas no final da época seca aí lá no final antes da chuva você começa a comprar porque o preço ainda vai estar um pouco levemente mais baixo teoricamente viu o mercado está mudando muito então você coloca elas aqui no final de agosto e entra suplementando elas no período das águas e aí vai ter mais disponibilidade de forragem e elas vão engordar aqui dentro de 240 dias antes de chegar no outro inverno se você fazer uma recria bem intensiva você vai estar entregando já essa essa bezerrada para o coxo para quem vai terminar mas por que mais que você fala que na verdade para quem vai fazer matriz é em março e para quem vai só engordar é final de agosto para iniciar a recria uma boa recria é justamente pessoal para quem vai fazer matrizes se a gente coloca em março de um ano A e leva até o final desse ano A recriando bem elas bem suplementadas elas vão estar com porte de pegar cria no final do ano se elas pegarem cria lá em dezembro, janeiro, fevereiro final de fevereiro ainda do ano B elas ainda vão dar um bezerro dentro do ano B você entendeu por que? a ideia de começar em março porque se você pega uma bezerra dessa aqui que eu peguei em março ano que vem no final do ano ela já vai estar com um bezerrinho no pé entendeu a lógica? então é isso aí essa é a ideia e para quem vai só pôr carne nelas não aí é melhor pegar depois do inverno que daí já tem chuva já tem capim crescendo à vontade aí você vai fazer ela só ganhar peso e carcaça tá ok pessoal? esse foi o vídeo de hoje o porquê a gente deve suplementar e suplementar é ganhar tempo espero que vocês tenham gostado se gostou já deixa um like aí para ajudar nosso canal deixa um comentário da onde você está assistindo nosso vídeo muito obrigado e até o próximo se Deus quiser tchau 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 tchau